Olá meus parceiros e minhas parceiras, bom dia aí a todos. Vamos aí a alguns palpites aí da cruzeta para o dia de hoje, dia 22 de dezembro, dia do tigrão, dia da cabra e também o dia da vaga. Na esquerda da tela você vai ficar aí com o telefone da cravo da sorte, meu grande amigo Santos. Então bom dia aí a toda a galera aí da cravo da sorte. E tá aí as milhares que eu vou ligar hoje, 486 do tigrão, 6122 da cabretinha 3097, aí da vaca. E também vou no touro aí que mas conta também, né? O teu elefante até que veio aqui, mas ficou o touro. Então eu vou de 0484 e 8604 do avestruz. E de acordo aí com a... Essas daí são as duplas que eu passei ontem. Principalmente o tigre avestruz. E hoje eu vou acrescentar também o touro elefante, que é uma duplinha boa que gosta de vir juntinha, né? E também o touro e cabra. Até aí eu tô gostando de jogar dupla agora. Tô seguindo aí meu grande amigo Josué Polido. E tá aí algumas centenas boas aí pra hoje. Vamos ver se a gente dá sorte aí. Igual ontem aí na 429, né? Eu acho que essa 484 aí do touro, essa 601 do avestruz. Outro também que eu vou hoje é essa 064 aí do leão. E também a 410 do burro. Mais aquelas duplinhas. Tigre e cabra. Tigre e vaca. Vaca e cabra. Tigre avestruz. Vou nelas hoje. Touro e elefante. E touro e cabra. Beleza? Vamos ver se a gente já começa o dia aí com chave de ouro, né? Então, um ótimo dia a todos aí. Um forte abraço e boa sorte!